No navio estou Entre os ventos dessa terra Pra minha pátria eu vou Tua vontade lá me leva Como Paulo um sobrevivente Sou de tempestades Pra vencer o mar em fúria Tua graça que me basta O Senhor me tornei Prisioneiro da esperança Se o navio afundar Os dispostos usarei Pra chegar em segurança Numa ilha onde estás Me esperando Converna o meu coração Sentindo o tempo de direção Tu és a pússula da minha história Nesse mar de solidão Em meu navio vem buscar Se o naufrágio acontecer Usa as ondas pra me conduzir Em terra firme Me faz sobreviver No navio estou Entre os ventos dessa terra Pra minha pátria eu vou Tua vontade lá me leva Como Paulo um sobrevivente E sol de tempestades Pra vencer o mar em fúria Tua graça é o que me dá O Senhor me tornei Prisioneiro da esperança Se o navio afundar Os dispostos usarei Pra chegar em segurança Numa ilha onde estás Numa ilha onde estás Onde estás Me esperando Me esperando Governando o meu coração Sentindo o tempo de direção Tu és a pússula da minha história Nesse mar de solidão Em meu navio vem buscar Se o naufrágio acontecer Usa as ondas pra me conduzir Em terra firme Me faz sobreviver Mesmo desgatado Eu vou me lembrar que sou Pesaneiro da esperança Nossa luz Senhor Gritarei mesmo Sem forças Pois já posso ver A terra Eu vou te encontrar Governo O meu coração Sentindo o tempo Em que direção Tu és a pússula da minha história Nesse mar de solidão Nesse mar de solidão Que é a onda do outro lado Nesse mar de solidão Nesse mar de solidão Nesse mar de solidão